Olá, estamos começando uma entrevista, retomando, na verdade, as entrevistas do nosso canal. São mais de 300, eu sempre digo, sem exagero, que é uma universidade aberta pela pluralidade no campo econômico, político, jurídico, diplomático, histórico, pesquisadores brasileiros, pesquisadores estrangeiros. Nós temos um leque imenso que você pode pesquisar no nosso canal. E com muito prazer, hoje eu estou recebendo o João Almoedo, não preciso apresentá-lo, evidentemente. Já foi candidato a presidente da República, fundador, criador do Partido Novo. E agradeço, mas muito, muito, muito o João ter aceito o meu convite. E a primeira pergunta já é direta, porque é o que o Brasil fala. Por que apoiar Lula no segundo turno? Muito obrigado por ter atendido o meu convite. É isso, Vila. Eu que agradeço o convite. Muito bom estar de volta aqui. Vamos lá, Vila. Não foi uma decisão fácil. Eu vinha há muito tempo falando que se a gente chegasse nesses dois, e eu imaginava que a gente chegaria nos dois, porque a gente vinha num processo muito polarizado. A única forma que eu entendia que seria ter uma alternativa de fato viável seria se tivesse acontecido o impeachment pelos crimes de responsabilidade que o Bolsonaro cometeu, mas ele acabou cooptando o Congresso, o Orçamento Secreto e tantas outras coisas, e o impeachment em um processo andou. Então eu tinha receio que chegasse essa bifurcação que nós nos encontramos hoje entre Lula e Bolsonaro, e eu tinha dito lá atrás que, nesse caso, eu provavelmente anularia o meu voto. O que foi que me fez mudar? Algumas coisas. Primeiro, a gente querendo ou não, não tem jeito. Um dos dois será o presidente do Brasil no ano que vem. Então, apesar de a gente achar as duas opções, eu particularmente acho as duas opções ruins, e não vejo neles condição de colocar o Brasil de volta na rota do crescimento, e melhorar, fazer reformas estruturais, e a gente pode até falar um pouquinho depois, ficou muito claro no debate de domingo, mas o fato é que um dos dois vai ser. E como eu acho os dois muito ruins, eu me senti na obrigação de escolher o menos pior, e por que eu escolhi, qual foi o raciocínio que eu fiz. Eu até brinco dizendo o seguinte, se fossem dois bons candidatos, não precisaria nem escolher, o voto não seria tão relevante, qualquer um dos dois a gente estaria bem servido, mas é justamente o contrário, e a gente está com a eleição muito próxima, os dois estão com um percentual de votos muito... uma diferença muito reduzida, então está, inclusive, está difícil prever, apesar do Lula ter um leve favoritismo, está difícil prever. Então a primeira decisão foi, não dá para votar nulo. A segunda decisão foi, vai ser difícil, eu vou ser questionado, mas eu tenho que deixar esse voto público, porque esse foi o meu histórico, pelo menos nos últimos 12 anos, quando eu resolvi participar da montagem, fazer do novo, resolvi me candidatar à presidência da República, depois pedi o impeachment do Bolsonaro, fui para as ruas para fazer a defesa disso, então não seria razoável que nesse momento tão importante do país, eu me eximisse. Obviamente seria mais cômodo, mas eu acho que não seria o melhor para o país. Então eu resolvi deixar público. E aí vem a terceira etapa, por que votar no Lula? Lembrando que em 2018, no segundo turno, eu fiz um voto no Bolsonaro justamente contra o Lula. E aí eu faço análise, que eu acho que a gente infelizmente como sociedade, nós temos regredido. Não só como sociedade, mas institucionalmente. Se a gente lembrar, no passado a gente discutia, durante o debate presidencial, o que viria de novo na educação, como é que ia se tratar os problemas da saúde, da segurança. Essas eram as pautas. Lá no passado, economia, obviamente. E eu acho que 2018, o principal que veio como plataforma, e qual era a grande preocupação minha, principalmente, acho que de muitos brasileiros, era a questão da ética, da corrupção. E aí, no meu entender, era inadmissível deixar que o PT voltasse ao poder, depois de todos os desastres, todos os esquemas de mensalão, salão, petrolão, a recessão 2015, 2016, o apoio às candidaturas de países autoritários. Então, assim, naquele momento, eu já achava que o Bolsonaro não ia ser um bom gestor, pelo contrário, pela própria experiência dele, mas era um voto anti-PT. De lá para cá, o que aconteceu? O Bolsonaro se mostrou não só um péssimo gestor, mas alguém que tem um espírito autocrático, que não tem a menor preocupação com a vida humana, e passou a justamente enfraquecer os poderes da República, cooptando, como eu já falei, o legislativo, fazendo ataques frequentes para o judiciário, para o STF, especialmente para a Suprema Corte, vindo com a ideia agora de aumentar a quantidade de ministros, justamente para ter maioria, e, recentemente, na minha avaliação, saiu mais fortalecido ainda com os resultados das urnas do primeiro turno. Então, assim, ficou claro que eu seria oposição tanto a Lula quanto a Bolsonaro. Eu não estou apoiando o Lula, eu estou fazendo um voto anti-Bolsonaro. Então, eu seria oposição aos dois, mas eu acho que o risco hoje, e é isso que a gente está querendo preservar nessa eleição, que é o direito de ser oposição, o Estado Democrático, eu acho que o risco maior é com o Bolsonaro do que com o Lula. Então, eu votarei no Lula, basicamente, como eu tenho dito, por uma contenção de risco. Então, foi isso que me levou a fazer algo que eu nunca tinha feito na vida, que é apertar o número 13 nas urnas. Já sabendo que, a partir do dia seguinte que o Lula tome posse, eu seria oposição, porque eu discordo fundamentalmente das ideias e dos métodos do Partido dos Trabalhadores. Então, foi isso. Então, foi essa decisão, foi esse raciocínio que me levou a essa decisão. João, lendo o seu livro, e nós tivemos uma oportunidade até para conversar sobre o seu trabalho sem atalho, uma jornada até a política e minhas ideias para o Brasil. Eu pergunto, pode ser uma verdade, ingênuo, não sei. Você hoje se arrepende, antes de eu entrar em questões, até do debate de ontem, você se arrepende dessa tua trajetória política no Novo? E eu digo isso porque, depois da sua declaração, explicando, até com essas palavras que você nos disse aqui, o porquê o fez votar no Lula nessa conjuntura muito determinada, falo na expulsão de João Amoedo do Partido Novo. Como é que você, se arrepende, ter fundado o partido, dedicado parte do seu tempo, da sua vida, ao partido, dessas ideias, ter percorrido o Brasil, ter sido candidato em 2018, como é que você vê isso? Vila, eu não me arrependo de forma nenhuma. Eu acho que era algo necessário. Quando eu comecei essa ideia, lá em 2010, que foi a que a gente começou, o primeiro embrião, eu assumi alguns compromissos comigo mesmo, que era, bom, eu vou fazer aquilo que eu acho certo, o que me parece ser coerente, eu nunca tive um projeto político, um projeto de ser eleito, de ser candidato, mas eu queria dar uma contribuição efetiva, basicamente um conceito muito simples, eu entendi que a gente precisava melhorar a gestão pública para melhorar a vida das pessoas e que para melhorar a gestão pública a gente precisava de novas lideranças e essas novas lideranças tinham que vir para a política, para uma plataforma inovadora, porque senão a gente cairia nas mesmas armadilhas, nos mesmos erros que a gente tinha lá em 2010, quando a gente começou a montar o partido e não ia ter uma solução sustentável, nem duradoura, nem que de fato fizesse mudança estrutural no país, então eu não me arrependo, assim, é óbvio, para mim não faz o menor sentido essa reação do partido, me preocupa muito, assim, em relação principalmente à instituição, porque afinal de contas o que eu estou fazendo? Eu estou primeiro exercendo um direito como cidadão, que é declarar o meu voto, segundo, eu estou exercendo um direito como filiado, porque o filiado do novo tem, de fato, a possibilidade, não poderia ser diferente, de exercer esse direito e comunicar, terceiro, o próprio partido, logo após o primeiro turno, anunciou que os filiados tinham liberdade, conforme a sua consciência, foi a palavra utilizada, para fazer a declaração e o voto em quem quisesse e o partido ia ser neutro. Quarto, o partido tem uma diretriz partidária feita no passado que coloca a instituição e os seus candidatos como oposição ao governo Bolsonaro. E, por último, um dos principais princípios e valores do novo é a defesa da liberdade do cidadão, defesa da liberdade de expressão. Então, eu fiquei muito surpreendido com essa postura do novo e o que me chamou a atenção e eu considero lamentável é que ela foi não só de mandatários do novo, mas foi da instituição. E isso é um pressuposto inicial muito grande quando a gente começou o projeto é que a instituição deveria ser forte, uma instituição com princípios e valores. E aí, quando você vê uma instituição e o presidente da instituição atacando nas redes sociais um fundador do partido e hoje apenas um filiado, porque ele está dando uma opinião e inclusive eu estou embasando a minha opinião, nada mais justo, nem precisaria embasá-la, mas estou embasando, não faz muito sentido, quer dizer, me preocupa muito quais os rumos da instituição. Eu acho que, eu espero que eles façam uma profunda revisão dessa situação, bem como dos resultados de 2022 que foram muito ruins, só para lembrar, o novo elegeu 40% da quantidade de deputados que tinha, tanto o nível federal quanto o nível estadual do que ele tinha eleito em 2018, agora com muito mais exposição, tendo participado dos debates, quer dizer, andamos para trás. Então, me preocupa o tempo dedicado ao projeto e que eles façam a reflexão por que estão fazendo isso, quer dizer, quais os objetivos, porque a gente, senão, corre o risco de virar apenas mais uma legenda. Então, me surpreendeu essa postura. Deixa eu lhe perguntar, depois eu queria até explorar essa questão, mas antes, queria lhe perguntar, João, a questão do domingo, do debate, acho que todos nós estávamos esperando, o horário era bom, porque debate 10h30, 11h da noite, não dá, 8h da noite, um domingo, portanto, um horário adequado, o formato bom, bom, permitindo que eles se deslocassem, andassem, conversassem, administrassem o tempo, o que é muito interessante, teve as perguntas dos jornalistas, para variar, não foram divinamente respondidas, parece que é um hábito nos debates no Brasil, o candidato responde o que quer, mas naquele entreveiro, entre em dois blocos maiores, deu para ver mais ou menos como eles são. Mas o que chamou atenção, e essa é a minha pergunta a você, eu gostaria de saber a sua opinião, foi a pobreza de ideias, porque eu imaginei que nós teríamos uma discussão sobre programas, e aí ficou um atacando no que o outro era mais frágil, e o outro atacando o outro no que era mais frágil, no campo jurídico, no campo moral, e etc, etc, sem entrar, adentrar, nas questões centrais do Brasil contemporâneo. Eu pergunto a você, qual é a sua avaliação no debate? Ô Vila, eu tive exatamente essa avaliação, o debate foi bom na forma e muito ruim no conteúdo, quer dizer, o formato foi mais inteligente, foi mais interessante, eu acho que esse ponto da liberdade do tempo inclusive exige que os candidatos ali saibam administrar, para não ficarem como aconteceu no próprio caso do Lula, que no último bloco ficou com muito pouco tempo, quer dizer, eles saibam administrar, então o formato foi muito bom. Agora, o conteúdo foi muito pobre, nós ficamos ali claramente falando do passado e um procurando atacar o outro. Agora, e os grandes problemas que a gente tem no Brasil? Quer dizer, como melhorar a educação, como capacitar as pessoas para que a gente possa aumentar a geração de renda e consequentemente combater a pobreza? Como atrair investimentos para o Brasil? Como é que é o meio ambiente nesse processo de atrair investimentos? Qual é a segurança jurídica que a gente quer dar para o país? Quais são os mecanismos para se atrair investimentos? Isso também não foi discutido. Outro ponto, como fortalecer as nossas instituições? Como ter um Supremo mais consolidado, mais forte, como ter um Congresso independente, fiscalizador? Quais são as visões de mundo que os dois têm? Então, foi muito superficial. A própria primeira pergunta que era de onde vai se tirar o dinheiro para o auxílio emergencial, para a muita atenção dele no próximo ano, não teve resposta. o Bolsonaro, eu cito, ele quando foi questionado pelo ponto do Supremo, ele já começa a entrevista elogiando uma jornalista que ele detesta. E a partir daí, qual é a credibilidade que tem no resto da resposta dele? Então, de novo, infelizmente, você sai do debate que dá a sensação que se tornou quase que um flaflu. As pessoas assistem quando estivessem assistindo os seus times e está ali uma torcida, fulano foi melhor, mas assim, mas deixando de lado a torcida, e o Brasil? O que a gente saiu? O que a gente aprendeu? O que a gente pode esperar do Brasil com qualquer um dos dois que venha a ser eleito? Eu não sei responder essa pergunta. Eu acho que eles não sabem. Então, acho que, de novo, a gente teve um debate pobre de ideias e o que me chama a atenção novamente é isso. Eles não olham para a frente. é a briga de mostrar os erros dos outros e não propor algo que é fundamental para a situação que o Brasil está. Eu pergunto a você, é fácil a pergunta, eu sei que a resposta não é tão fácil assim, por que nós chegamos nessa situação moeda? O que aconteceu? Eu falo, converso com muita gente, aqui em São Paulo, as pessoas falam, ah, nós vivemos, eu falo também, vivemos uma crise de liderança. Eu repito isso, adinaus. Vivemos uma crise de liderança. Aí eu vou aos exemplos históricos, encontro exemplos fantásticos na espora de São Paulo e do Brasil. E falo, e conto, e falo isso, falo aquilo. Aí a pessoa vem, pergunta com quem eu estou conversando, bem, perfeito a tua explicação, gostei muito, mas eu quero saber do presente. como é que você explica que nós não temos lideranças mais partidárias e políticas? E eu avanço, Amor, no campo empresarial, no campo cultural, que não fica restrito à questão dos partidos políticos. Parece que é um país acéfalo, não é? Não sei se eu estou também sendo exagerado, algumas vezes eu exagero, confesso que eu sou um pouco exagerado, mas o que aconteceu conosco? Por que nós não tivemos essa renovação? E olha que nós nunca tivemos eleições tão regulares ao longo da nossa história republicana como desde 89. Tivemos 89, 90, 92, 94, 96 e assim sucessivamente. Falta de eleição não é. Falta de partido tem mais de três dúzias. Então também não parece ser. Na sua análise, e aí dentro da perspectiva liberal, e isso eu acho que é uma questão importante, eu acho o liberalismo, claro, muito importante no Brasil, mas é sempre um dilema ser liberal no sentido, quando eu falo clássico, pensando nos clássicos, num país tão desigual. Como é que não aparece essas lideranças liberais modernas que consigam enfrentar os dilemas do Brasil do século XXI, não só conseguem enfrentar, mas mostrar êxito aqui, acolá, quando o próprio Partido Novo, salvo engano, em 2018 foram oito, se eu não estiver enganado, agora foram três, as bancadas estaduais também. O que acontece? Dois pontos estão. Ponto A, as lideranças no campo geral, o que aconteceu conosco? Ponto 2, a questão do pensamento liberal no Brasil, num país que teve grandes pensadores e políticos liberais, eu falo sempre da UDN, muitas vezes, alguns não entendem, só falam da UDN golpista, mas tem uma UDN brilhante, intelectualmente, os chamados, a chamada banda de música, os grandes bachareis, como é que você vê isso? Vila, como você disse, não é uma resposta fácil, quer dizer, primeiro eu acho que é um fato, nós temos muita dificuldade de atrair quadros e lideranças para o mundo político, especialmente vindo do mundo empresarial, esse inclusive era um pouco da nossa proposta no início do Novo, qual era o conceito? Bom, precisamos trazer gente nova, gente com um novo pensamento, provavelmente essas pessoas não querem entrar nos partidos que estão aí, porque acham que esses partidos estão muito contaminados, tem uma certa aversão à política, então vamos fazer o seguinte, vamos começar um partido do zero, fazendo as coisas de forma diferente, sendo uma instituição, uma imagem, uma marca forte, que permitiria que pessoas que não fossem muito conhecidas ou populares pudessem se eleger, e isso vai ser uma plataforma que a gente vai incentivar as pessoas a virem para a política, e se essa plataforma, se essa marca, se essa instituição tiver uma identidade, for crescendo, esse processo fará com que você consiga eleger pessoas que não eram conhecidas, e possa vencer essa primeira batalha que é o puxador de votos, então assim, em essência, esse era o conceito, qual foi a nossa grande dificuldade até hoje, nesse tempo todo? Justamente atrair essas pessoas que não têm uma outra agenda que não seja melhorar o Brasil, que em tese já tiveram alguma satisfação na sua vida privada, já estão realizadas, e entenderam que agora gostariam de deixar um legado para o país, para os seus filhos e netos, e isso foi muito difícil, muito pouca gente veio, a gente teve muita dificuldade em fazer isso, e aí eu não tenho como não achar que é um problema da nossa elite, que não quer se envolver na política, que tem eventualmente pensamentos de curto prazo, prefere estar na política para fazer alguma coisa, negociar algum privilégio, algum benefício, proteger o seu negócio, e o país vai ficando de lado, a pergunta é, até que ponto o país terá que ir de deterioração para que as pessoas digam, não, está no momento agora de eu participar, acho que esse é um, e eu acho que a gente, o reflexo da nossa involução está muito ligado a isso, então acho que isso tem um efeito. O segundo efeito, que na verdade, no meu entender, potencializa esse primeiro, é que na medida em que você não traz boas lideranças para a política, e vai trazendo lideranças, e vai inclusive dando poder e visibilidade para lideranças, como o próprio presidente que a gente tem hoje da república, que foi um deputado federal durante muitos mandatos medíocre, você vai consolidando, você vai criando um cerco vicioso, porque você diz, bom, esse é o tipo de liderança, esse é o exemplo que você tem na nação, que exemplo, que incentivo você terá tendo essas pessoas como líderes, e aí você passa a ter na política um processo de seleção adverso. Então, assim, a gente precisa em algum momento desmontar isso. Então, acho que a gente precisaria voltar para a nossa elite e dizer, bom, está na hora de vocês virem participar, está na hora de pensarem um pouco no país, pelos filhos e netos, pelos seus próprios sucessores que vão estar aqui. mas esse é um trabalho que eu tenho tentado fazer com todas as pessoas que eu converso, no Novo, há pelo menos mais de 10 anos. E a gente evolui pouco, agora é muito ruim você imaginar que a evolução desse quadro virá necessariamente pela deterioração do cenário. Mas, infelizmente, é o que tem acontecido. Mas não tem jeito, temos que continuar trabalhando e mostrando como que lideranças ruins empurram o país para baixo e, consequentemente, afetam não só a vida, mas como o negócio dessas pessoas que estão aqui. Então, acho que essa é a consciência. Chega na última hora, no último momento, você vê alguns grupos se expressando, se colocando, mas aí já é tarde. Eu, particularmente, acho que a gente teve um exemplo muito claro durante 2021 onde a sociedade, na minha avaliação, deveria ter feito uma pressão forte pelo impeachment do Bolsonaro, por todos os crimes que ele cometeu, pela atuação na pandemia, para a gente poder renovar, para justamente dizer o seguinte, este não é o tipo de liderança que nós queremos no Brasil. Nós precisamos ter outras lideranças. A gente tem que dar essa mensagem e não foi dada. Então, acho que é isso. indo para a sua segunda pergunta, que é a questão do liberalismo, eu entendo que o liberalismo tem que ser uma sinalização. Eu sempre acreditei que no Novo a gente não deveria ficar escravo do liberalismo, aplicar o liberalismo acima de tudo. Óbvio que isso é a ideologia que vai nos nortear, mas a graduação depende da situação do Brasil, depende da região que você se encontra, você tem que fazer isso uma coisa gradual. o conceito de que o Estado tem que ser de um tamanho eficiente e que o cidadão tem que ter muito mais liberdade e tem que ter um poder muito maior do que o Estado, isso para mim é claro. Agora, você tem que fazer isso de uma forma gradual. Agora, o que acaba acontecendo é que por você ter muitos interesses fisiológicos e muitos que vivem às costas do Estado, essa tese de que o Estado é grande porque nós temos muita gente pobre e acaba prevalecendo. O problema é que esse Estado grande, ele só faz é manter a grande parte da população brasileira na pobreza e, na verdade, prover benefícios e privilégios para os que estão no poder e ela se perpetua. Então, assim, acho que essa lógica é que a gente tem que mudar, mas não é fácil e isso tem que ser feito de uma forma gradual porque já é um enfrentamento que a gente terá daqueles que não querem perder seus privilégios e benefícios. não? É, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Em 2023, caso o Lula vença, o que no momento é mais provável, não significa que necessariamente vai ocorrer, ele vai encontrar um quadro econômico muito diferente de 20 anos atrás em 2003. Não só dentro do Brasil como fora do Brasil. Uma situação muito complicada hoje que vive o mundo entre outros fatores, por exemplo, com a guerra da Ucrânia que ninguém imaginaria que começou a 24 de fevereiro e que nós ainda permaneceríamos, se o mundo estaria vendo na Europa uma guerra daquelas proporções e com os efeitos humanitários e econômicos terríveis tal. Por outro lado, a situação brasileira é bastante complicada no campo do equilíbrio fiscal, questão orçamentária, as relações executivo, Congresso Nacional, orçamento secreto que ontem foi até lembrado, emenda PIX, tudo isso. Vários economistas bastante conhecidos acabaram apoiando agora no segundo turno, demonstrando seu apoio não ao PT ou ao Lula, mas a uma frente ampla democrática, ou seja, uma coisa muito mais ampla do que o PT, que assim o Lula é um pouco maior, mas a frente ampla democrática é muito maior ainda. Os economistas do plano real que deve ter sido a revolução econômica mais importante do último meio século no Brasil, que foi uma coisa inacreditável, e outros economistas, o Maílson da Nóbrega, entre outros, etc, 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 e vários políticos conhecidos, juristas, como o doutor Miguel Reale Jr., entre outros. Nessa situação, como é que você desenharia, ou se não é um exercício de futurologia, nada disso, mas os problemas que o novo presidente vai encontrar no dia 1º de janeiro do ano que vem, quando assume a administração federal lá no Palácio ou do Planalto. Como é que é o cenário que mais ou menos você acha que vai ser encontrado? O Vila, acho que você fez uma boa exposição, quer dizer, principalmente, a gente tem um quadro externo com juros crescentes, então isso acaba por tirar recursos do Brasil, quer dizer, torna menos interessante, ou para tornar o país interessante, vai ter que pagar um prêmio maior, aquele cenário que o Lula encontrou no governo dele logo após a implementação com a estabilidade da economia, com as commodities crescendo, isso não vai acontecer, e muita coisa foi empurrada para o próximo ano, a gente empurrou precatórios, flexibilizou alguma coisa no teto de gastos, isso tudo foi empurrado para o próximo ano, então acho que com essa, o próprio auxílio está fixado só até dezembro, quer dizer, essa realidade que o novo presidente vai ter que enfrentar, eu vejo só um único caminho, quer dizer, a parte dos auxílios não tem como serem cortados, agora o que precisa e que não aconteceu em nenhum dos governos recentes, é o governo que assumir tem um senso de urgência muito grande, então ele precisaria de imediato apresentar a reforma administrativa, apresentar uma reforma de tributos, para que a gente possa ganhar tempo, o que significa ganhar tempo para arrumar casa? É ganhar financiamento e ganhar investimentos, mas para isso ele precisa dar uma sinalização para o mundo e para todos os empreendedores, eu falo isso do grande até o pequeno, que você vai ter mudanças estruturais e regras claras para se fazer negócio no Brasil, então assim, eu acho que algumas coisas fundamentais, o Lula, por exemplo, ele não pode começar a reverter o que foi feito, ah, eu vou mexer na reforma trabalhista, eu vou voltar com o imposto sindical obrigatório, quer dizer, eu acho que tem que mostrar justamente o seguinte, o que está funcionando nós vamos manter e o que não foi feito eu vou fazer nos seis primeiros meses de governo, chamar o Congresso e dizer o seguinte, olha, nós estamos juntos nisso aí, vocês querem ser reeleitos, a nossa situação é crítica, ou a gente vai começar do primeiro dia a trabalhar e fazer as coisas, ou não vai ser só o fundão eleitoral, não vai adiantar triplicar mais uma vez o fundão eleitoral, porque vai chegar lá nas eleições para 2026 e a gente vai estar numa situação crítica, então assim, me parece que esse é o roteiro que ele deveria fazer, inclusive aproveitando esses apoios que ele teve de economistas reconhecidos, que tem credibilidade e que podem fazer com que ele tenha um governo mais para o centro para colocar essas pessoas em posições de destaque, no fundo é isso, ele tem que mostrar que tem gente boa, que tem uma equipe que vai entregar e que tem senso de urgência, e eu começaria nessas reformas, quer dizer, e tentando cortar alguns privilégios, alguns benefícios, muitos incentivos fiscais que tem por aí para que você possa ter contas equilibradas e manter o auxílio Brasil, o auxílio emergencial por pelo menos mais um ano. legal, eu queria agradecer muito, muito mesmo ao João Medo mais uma vez, nós já nos encontramos algumas vezes aqui no canal, eu acho que esse é um momento decisivo, acho que o dia 30 de outubro é aquele divisor de águas da história brasileira, porque se nós não acertarmos o bom caminho, realmente vai ser duro, nós podemos chamar isso de país, daquele país que nós sempre imaginamos, menos ou menos a minha geração imaginou lá desde o século XX, falava-se em país do futuro, mas o país crescia, crescia muito, o Brasil que chegou a crescer dois dígitos, o crescimento anual do PIB, já aconteceu grande expansão, São Paulo era a cidade que mais crescia no mundo e tinha orgulho por isso, o grande desenvolvimento, a ocupação territorial, nós voltarmos a ter aquele espírito que por uma série de razões acabamos ao longo do tempo mais recente perdendo, então agradeço muito ao João Moedo a gentileza mais uma vez de ter me atendido e vamos conversar e depois do dia 30 já faço um pré-convite para a gente já olhar o que vai acontecer depois do resultado eleitoral no nosso país, mas muito obrigado, João. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e vamos ver o que nos aguarda lá no dia 30 e depois disso, principalmente. Valeu, obrigado então.